O nome do operador aí para você reclamar ao vivo? Não, aí já parte para o bolso, aí é complicado, né? Não tem nenhum contrato. Melhor não, melhor não. Mesquita, quais são as informações aí do nosso litoral? Infelizmente, ali, homicídio aqui na cidade de Parnaíba, aliás, na cidade de Luiz Corrêa faz parte, na região metropolitana de Parnaíba, né? Então, a cidade de Luiz Corrêa, nessa madrugada, às 2h40, tiveram criminosos que invadiram uma casa e, nesta casa, eles já chegaram falando que eram polícias. Aqui a polícia abriu a porta e foi arrebentando a casa da vítima e lá efetuaram vários disparos contra o rapaz de 22 anos de idade. Acabou sendo executado, porque ao menos 30 perfurações estavam ali no corpo dessa pessoa e foi periciado pelos profissionais do Instituto de Criminalística. Acompanhe. Foi na madrugada desta terça-feira, dia 12 de março, por volta das 2h40, que um homem foi executado na cidade de Luiz Corrêa. O homicídio aconteceu no bairro Rancho Alegre. O local do crime foi a casa da vítima, localizada na rua José Tancredo de Oliveira. Uma equipe da polícia militar foi até o local e conseguiram levantar algumas informações. A vítima do crime foi identificada como Paulo Gabriel da Costa Silva. No momento do crime, haviam mais pessoas na casa e falaram para os policiais que os acusados estavam encapuzados e chegaram no local gritando que eram policiais e, quando avistaram Paulo Gabriel, efetuaram vários tiros. Os peritos criminais que estiveram no local realizando o trabalho pericial constataram pelo menos 30 perfurações no corpo da vítima. Foram recolhidos do local cápsulas de diversos calibres. A vítima tinha passagens pela polícia e pode ter sido vítima da guerra entre facções criminosas instaladas no litoral do Piauí. Trata-se de Paulo Gabriel, 20 anos de idade. É uma pessoa que já estava sendo ameaçada, segundo populares. E, segundo a informação, chegaram quatro indivíduos, tinham duas motocicletas, ingressaram na residência e executaram ainda na sala de sua residência. A vítima estava sozinha na casa? Não, tinha outras pessoas. Tinha outras pessoas. Então ele era o alvo desses criminosos? Sim, era o alvo principal dos criminosos. Inclusive já estava sendo ameaçado. Essa pessoa tinha passagens pela polícia, a vítima? Segundo informações, tinha. Tá aí, ó. Agora tem um ponto aí muito importante, né, Mesquita? A gente percebe que o método aí utilizado pelos criminosos... O alvo, né, esses crimes com essas características hoje em dia sempre tem a facção criminosa como plano de fundo. Os métodos utilizados pelos criminosos é inegável que pertencem a uma facção criminosa, até mesmo se passando por policiais para adentrar a casa sem nenhum medo, né? E a gente percebe aí pela fala do policial militar que a vítima já tinha passagem pela polícia, né? Exatamente. Isso aí hoje, Mesquita, interessante abordar isso. Eu acho que para os novos repórteres, os novos jornalistas que estão em campo, que eu considero o trabalho mais difícil que existe, e isso com todo o respeito aos demais, mas o jornalismo policial vai ficar cada vez mais escasso, porque é preciso muita coragem e também habilidade para lidar com o jornalismo policial. Jornalismo mesmo que já passou por várias situações, eu hoje ali, eu não aconselho a nenhum jornalista policial, Mesquita, a debochar ou enfrentar um bandido, porque o bandido perdeu o medo de tudo, ele mata um jornalista ao vivo, em um piscar de olhos, né? Você tem que demonstrar respeito a um bandido da mesma forma como você tem a um policial, a um cidadão, porque se ele se sentir desrespeitado, isso é a sua vida que está em jogo. É verdade, ele não tem medo, literalmente, de nada, nem de ninguém, né? E aí pode complicar bem. Então, muito cuidado aos novos jornalistas aí, com as influências externas aí de YouTube, né? Porque tem uma turma que vai tirar onda com um bandido, mas é a vida de cada um que está em jogo. Quer dizer, engraçadinho, né? Pode pagar com a própria vida. Exatamente, é uma profissão de risco, né? A profissão do jornalista, quando ele ingressa ali para cobrir a área policial. Mesquita, querido, muitíssimo obrigada. Um ótimo dia para você, a gente se vê amanhã. Eu vou ver o Mesquita daqui a pouco. A gente se vê amanhã. Aonde? Eu vou ver você daqui a pouco. Você vai dar no volta? Não, é porque você está em todos os programas da Meu Norte, aí eu fico assistindo, aí eu passo o dia vendo você. Eu fã. Já já estou aqui com a Erlã, daqui a pouco vou estar com o meu amigo Silas, mais tarde a gente vai estar aí com o pessoal também da TV Jornal e assim sucessivamente até acabar o dia. Por que você não falou meu amigo Erlã também? Porque é só o meu amigo Silas. Meu amigo Erlã, meu amigo Erlã. Ah, Maria. Você é doido, me mete em confusão não, porque o homem agora é diretor. É heads. É heads. Cabeça. Tchau, Mesquita. Erlã, o cheiro, meu amigo. Vamos aproveitar e vamos para um rápido intervalo. A gente volta já já. Ou revoar, Mesquita. Ali também o cheiro para você ali, que você também é chefe, que eu estou sabendo já. Eita, meu Deus. Chefe e tesoura. Mandar cortar vocês dois. Eita, revista que vai ter sucesso. Tchau, Mesquita. Tchau, Ali. Bastidores com ele logo. Assistindo, crime e castigo.